Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuilding News. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre um assunto um pouco polêmico. Como vocês sabem, o Renato Cariani levou tudo na última competição, sendo campeão overall, classic physique e open. Mas algumas pessoas estavam dizendo que ele só conquistou isso porque o nível do campeonato estava baixo e que no Brasil não conseguiria os mesmos feitos. Será que isso é verdade? Qual a nossa opinião sobre isso? Como estavam os físicos dos atletas que subiram contra ele comparado com os que competem no Brasil? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like que sempre ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Sem muita enrolação, o nível estava baixo? Sim, estava. Mas calma, estamos falando isso comparando com o recente nível de competições de NPC aqui no Brasil. E longe de nós desmerecer o shape do tiozão, que estava mais uma vez impecável. Linha e condicionamento muito bom. Rapaziada, o nível das competições aqui no Brasil está muito acima da média. Isso porque nos Estados Unidos, o bodybuilding é um esporte mais comum que no Brasil. Onde o nível amador tem muitos atletas. Logo, tendo atletas com físicos teoricamente mais normais que os monstros do Brasil. Que mesmo no nível amador, já tem o volume e o condicionamento equivalentes às feras da Pro League. Bom, falando sobre as competições, o Renato havia se preparado para competir apenas na Classic Physique. Mas por um desafio proposto em cima da hora pelo Rafael Brandão, ele aceitou subir em outra categoria. Por incrível que pareça, a maior da noite, a Open Bodybuilding Heavyweight. Onde, teoricamente, teríamos maiores atletas da noite. Neste vídeo, vamos falar sobre os quatro confrontos que rolaram. Open Bodybuilding, Bodybuilding Overall, Classic Physique e Classic Physique Overall. Resumindo para vocês, a única disputa onde o Renato realmente levou um pouco de pressão, foi a disputa overall da Classic Physique. Onde o nível estava realmente superior às outras disputas. Nas demais, a discrepância dele com os demais atletas era nítida. Principalmente no overall da Open Bodybuilding. Claro que o nível não estava duas melhores, como vocês viram. Mas o shape do tiozão estava muito bom também. Mas por que a gente diz que o nível não estava tão alto? Primeiramente, estamos acostumados a ver os gigantes aqui no Brasil. E muito recentemente, em campeonatos da NPC, como a Muscle Contest, o Mr. Olympia Brasil e o próprio Arnold South America, o nível está muito elevado. Provando que os atletas brasileiros estão em um patamar muito bom. Onde tivemos como campeões overall nomes como James Bond, Fabrício Moreira e Vitor Lima. Provando que estamos conseguindo alcançar um alto patamar de atletas aqui dentro do território nacional. O que é realmente muito bom. Então vocês devem estar se perguntando. Se o Renato competisse no Brasil, não iria arranjar nada? Errado. Ano passado, o Renato Cariani competiu no Rafael Brandão Classic. E venceu sua categoria na Classic Physique. Altamente disputada. E passou perto de vencer o overall daquela noite. Claro que falando da categoria Open, hoje em dia no Brasil, seria difícil para o tiozão falando em volume muscular. Afinal, vocês viram os monstros que estão competindo nos últimos campeonatos aqui no Brasil. Mas é aquilo, o Renato hoje é um homem muito ocupado. Muitas vezes, por trabalho mesmo, ele não pode competir nas competições de solo nacional. Pois está no suporte, seja nos estandes ou no apoio dos atletas da Integral Médica, que vão competir nos shows em questão. Acho que até por isso ele prefere competir nos Estados Unidos, onde não tem esses tipos de compromissos. Então, resumindo, o nível do campeonato não estava no nível do Brasil. Mas isso não tira o mérito do Renato, que estava com um shape superior a todos. Shape que deu e daria trabalho também aqui no Brasil, na Classic Physique. Analisando um pouco das imagens do campeonato, nós vimos que a categoria Open, os adversários do Renatão, não estavam com um conjunto completo. Alguns com pouco volume e pouco condicionamento. Um com um ótimo volume, mas zero condicionamento. E o Renatão com um conjunto superior. Lean static e condicionamento muito acima dos demais. E o volume muito bom também. A disputa do overall da Open estava ainda mais fácil para o Renato, onde ele enfrentou os atletas campeões de categorias de peso inferiores a dele. E mais uma vez, ele levou uma melhor. Na Classic Physique, a disputa foi um pouco mais interessante. Como é uma categoria que vem ganhando muito destaque no esporte, muitos jovens estão indo para ela. Então, a gente já notou alguns físicos mais bem encaixados. Tirando o jovem da direita, que como diria o Leandro Osh, esse acabou exagerando na lasanha do Carbamp. Entretanto, o único que batia de frente com o Renato, em linha e condicionamento, estava com menos volume. Os demais não tinham chances contra o tiozão. Já na disputa do overall na Classic Physique, essa sim já estava com um nível superior, como já citamos. Mas o Renato bateu de frente com todos e se consagrou campeão overall da noite. Então, nossa opinião final é a seguinte. As competições no nível Bodybuilding realmente estavam com um nível abaixo do que costumamos ver. Mas isso não tira os méritos do tiozão, que estava no auge da sua forma física. E muito bem esteticamente falando. Já a categoria Classic Physique, principalmente no overall, estava mais pedreira. E mesmo assim, o Renatão levou. Então, como viram no título do vídeo, não, o Renato não ganhou apenas porque o nível estava baixo. Porque o shape que ele apresentou ali daria trabalho na Classic Physique no Brasil. Afinal, essa é a categoria que o Renatão iria subir. Ele só subiu na Open desse show porque o Brandão o desafiou. Bóris, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like sempre fortalece demais a divulgação. Se inscreva no canal ativando o sininho sempre para receber os próximos vídeos. E comenta aí também críticas, sugestões e, é claro, as opiniões sobre o vídeo. Vamos ao jogo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho